Gente do céu, sério, antes de começar esse vídeo, eu quero avisar que eu tô horrível, olha o meu cabelo Tá horrível só depois de salvar que eu fui ver, mas o que importa é assistir o vídeo, então aperte o play e solta maluco Olá galera, voltei com o Thiago TV Responde 2, mas bem, antes de começar esse vídeo, eu quero muito, 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 muito que vocês passem lá no canal do Pedigree RG E se inscrevam, gente, moleque, ó, tem cada vídeo e, ó, tem dois encontros de youtubers que eu não fui Tem vídeo de, assim, de tudo que vocês possam imaginar lá no canal do Pedigree tem Então, para quem quiser dar uma passadinha no canal dele, eu vou estar passando aqui pra vocês um trailer rapidinho E aí, mano, eu tô aqui no canal do Thiago pra anunciar o meu canal, o Pedigree RG Mano, me ajuda lá, inscrevendo no meu canal, eu tô quase com 300 inscritos, mano Falta muito pouco, tipo, muito pouco pra 300 inscritos Então, se puder me ajudar a se inscrever lá no meu canal, eu agradeço, de verdade Obrigado, Thiago, por essa oportunidade que tu tá me dando de eu divulgar no teu canal Porque não é qualquer um canal grande, assim, que costuma divulgar os canais pequenos Então, eu tô aqui pra agradecer e pedir pra vocês se inscreverem lá no meu canal Como vocês podem ver, lá no Facebook, eu pedi para vocês perguntas para fazer o Thiago TV Responde 2 Bem, não foram muitas perguntas, mas eu faço questão de gravar esse vídeo que está sendo postado hoje Quarta-feira Então, eu quero muito, muito, muito like nesse vídeo Comente, compartilhe, marque seus amigos E se puder, gente, se inscreva no canal Porque quando chega um inscrito novo, nossa intenção sempre é evoluir, evoluir, evoluir Não que a gente não esteja evoluindo, mas sempre é melhor, né? Então, roda a vinheta! Bom, eu pedi algumas perguntas para vocês e me apareceu 15, eu acho 15 perguntas e eu vou estar respondendo todas Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta A nossa primeira pergunta é da Tayane Abreu Tayane, beijão para você, muito obrigado pela pergunta A pergunta dela foi O que eu sou para você? Gente, eu me lembro quando eu conheci ela Sério, eu me lembro mesmo Foi lá, eu ia fazer uma gravação Lá no Museu Oceanográfico aqui em Rio Grande Eu ia fazer uma gravação lá E ela me deu oi no Facebook E eu falei, putz, essa daí é para encher o saco Não vou dar muito oi não Mas depois a gente vai conversando, conversando, conversando E hoje ela é entre uma das minhas melhores amigas virtual Sim, melhor, gente Melhora que eu mais converso Que eu mais, né? Tiro dúvida Que bate o boco Que rico e choro É ela Tayane, então, ó Outro beijão para você A nossa segunda pergunta também é dela Da Tayane Abreu Qual a sua primeira reação sobre mim? Como eu falei para vocês, gente Quando ela mandou, eu ia gravar ela no Museu Oceanográfico Então eu estava numa correria de pegar câmera Leva tripé Iluminação e tudo Aí ela me deu oi no Facebook E eu falei, putz, essa daí é para encher o saco Mas aí eu não sabia que ia ser, né? Uma amizade tão forte Então a primeira reação que eu tive sobre ela Foi... Ai, eu tive uma reação de que eu ia ser amigo Que a gente ia conversar Mas ao mesmo tempo eu tive uma reação De que era para encher o saco mesmo, né? Porque, tipo, as pessoas... É muito bom conversar com os fãs Pessoas que acompanham o nosso canal Porque fãs a gente não tem A gente tem amigos que acompanham E é muito bom conversar Só que se tem aquela pessoa que mandar sete oi em um segundo Eu achei que era do tipo dela, mas não é não Então nessa eu me dei sorte A nossa terceira pergunta Quem fez ela foi a Ashley Biersack Biersack, acho que é assim que se fala Todd ou Nescau? Gente, essa é a questão que está sendo discutida Não nesse ano, mas ano passado Era só que falava Todd ou Nescau? Todd ou Nescau? Gente, eu nunca tomei Todd Sério, eu nunca tomei Todd Eu sempre tomei Nescau Perdão, tomei Nescau com leite Ah, eu também tomei Nescau puro A mesma coisa que leite em pó Sim, então eu prefiro Nescau Vamos para a nossa quinta pergunta Ou quarta, sei lá onde está Quem fez foi a Duda Ribeiro Se pudesse pedir qualquer coisa na vida O que seria? Gente, o que seria se eu fosse pedir na vida? Eu acho que é assim Pedir, eu acho que, sei lá Ter meu carro logo Canal atingir A primeira coisa é ter meu carro logo Meu carro logo é o que eu quero Sério, a primeira coisa que eu quero na vida É ter meu carro aos 18 anos Eu tenho 14, pra quem não sabe Sim, faço 15 anos E a segunda coisa Talvez seja me formar de uma vez E o canal ficar grande Chegar a 100 mil inscritos logo Acho que essas seriam as coisas principais Que eu pediria na vida A nossa próxima pergunta Quem fez foi a Acho que é assim que se fala, né? Gente, em inglês eu sou péssimo O que você faria se eu me visse? Assim Eu tentaria te conhecer Mas se eu não conhecesse Eu não faria nada, gente Sério Mas assim, eu vou tentar te conhecer sim Aí eu dou oi, a gente tira uma foto Me paga um cachê Mentira, brincando A nossa próxima pergunta Quem fez foi o Eric Alves Gente, essa pergunta todo mundo faz Virgem? Não, gente Eu já falei Eu sou gêmeos Eu sei que não era isso pra responder Mas então Respondendo pra vocês A resposta é Se quiser saber Me chama no PV Aqui tem coragem Ai, que burro Dá zero pra ele Nossa próxima pergunta Quem fez? Ah, olha Falando no sumido Ednilson apareceu Até que fim apareceu aqui no canal Hein, Ednilson? Quem é seu melhor amigo? E por que que é eu? Gente, isso deu um bafo nos comentários Ednilson lá comentou Fez um texto desse tamanho Assim, melhor amigo Gente, o Ednilson A gente sabe aqueles jogos Rabu? Eu sei que a gente ganha pra Flamengo É estilo Rabu Então lá a gente se conheceu Nossa, ó Quatro, cinco Não Quatro, três anos Quatro anos e meio, três no máximo Que a gente se conhece A gente não se fala muito Sem falar Passa um pouquinho Mais de um ano sem se falar Mas agora a gente tá firme e forte Então eu acho que Quem é seu melhor amigo Ainda continua sendo você, né? A nossa próxima pergunta É do Oh, saudade dessa coisinha Ian Victor Gente, a gente locutou junto Lá no Framio Hotel Por que você resolveu criar O Thiago TV Responde? E manda um salve Salve, Ian Saudade de locutar junto com você, viu? Bom, o Thiago TV Responde Eu falei que Eu pedi ano dia 3 de dezembro Só que, né? Eu pedi, pedi E foi acumulando Gravando, gravando Não gravei nada Mas gravei Foi ao ar no sábado Quem não assistiu Vai estar passando pra vocês O link aqui abaixo Da descrição E, ó Vale a pena conferir Então por que eu decidi Criar o Thiago TV Responde? Pra esclarecer as dúvidas Que vocês sempre quiserem me perguntar, gente Tipo, quando eu não consigo responder pra vocês Eu vou responder em vídeo Eu vou responder em comentário Então é pra tirar as dúvidas mesmo Nossa próxima pergunta É do Ed Nilsson aparecido novamente Mas enfim Quais são as suas séries preferidas? Eu não tenho série preferida Sério As minhas únicas séries preferidas Era Chaves e Todo Mundo Deu Cris Agora quem faz a pergunta é ela Tassiane Silva Já passasse vergonha em público? Em público? Eu acho que foi... Ah, gente, sério Aqui na rua Eu tava subindo com o meu hoverboard Numa calçada da vizinha E eu achei que ia subir Só que a calçada era muito assim Era muito encurvada Não é que tinha um monte de... Eu caí de bunda no chão, gente Eu caí sentado Eu caí assim, ó Deitado com o hoverboard Nossa Foi um escândalo, sério Agora quem faz a pergunta é ele Matheus de Oliveira Qual é o seu tipo de pessoa pra namorar? Eu acho que assim O meu tipo de pessoa Tem que ser uma pessoa... Gente, a moda hoje em dia É pegar 50 e se achar, certo? Tem gente que pega 50 numa noite E tá se achando tudo bem Não, tem que ser coisa séria mesmo E a nossa próxima pergunta Quem fez foi o Kaique Araújo Qual seu signo? Meu signo é Gêmeos, Kaique Nossa penúltima pergunta Quem fez ela foi a Jennifer Kelly Jennifer, me chama no Facebook Eu tenho que conversar com você A pergunta dela foi Ainda sou sua best? É sim, querida E a nossa próxima pergunta E a última quem fez foi ele O Pedro Henrique Vasco Antonietti A pergunta dele foi Tem Netflix? Se sim ou se não Quais séries você gosta? Eu não pago Netflix há 3 meses Eu não olhava nenhuma Então, sei lá Não sei nem o que é sério, gente Sério, eu sei, sei Mas eu não assisto muito Tem Sky, Claro TV Ou Telefônica? Se sim, quais canais assiste? Eu não tenho nenhum desses A gente aqui cada tem uma antena Que pega 300 e 40 canais E ela é muito boa E eu não sei o nome da antena Sério, gente Não sei, mas é boa Pega canal Eu não assisto muito Essas coisas de Netflix Eu prefiro mais o YouTube Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Comentar aqui embaixo O próximo vídeo que você quer Porque aqui Quem escolhe os vídeos São vocês, meus queridos E até o próximo vídeo Não sumi ainda Já ia esquecer de deixar Um beijão pra vocês Se acompanhar no meu canal Muito prazer Eu sou o Thiago Meida E apresentei o vídeo de hoje No canal ThiagoTV Agora sim Fui